Eu entendo, sinceramente, que o jornalismo é uma profissão que se exerce, sobretudo, em redação, em convívio, em interação. Interação entre nós, porque é entre nós que nós conversamos, que nós desenvolvemos ideias, que nós nos corrigimos e que os mecanismos de autocontrolo normais que existem dentro de uma redação, que é aquele colega nosso que está a ver o nosso trabalho, ou com quem a gente discute, ou com quem a gente se cruza no corredor, dá opiniões sobre a técnica que a gente faz e, portanto, isso eu acho muitíssimo, a ausência de uma redação, a ausência de um espaço coletivo, para além de, obviamente, diminuir a nossa sentido de equipa, acho que tem consequências, que pode ter consequências funestas na qualidade de trabalho que se desenvolve, nomeadamente, como eu disse, por as questões de correção, aperfeiçoamento e o próprio controle. Eu acho que, do ponto de vista das redações, ou do ponto de vista do jornalista, a vida em teletrabalho fez com que as nossas relações se tornassem mais hierarquizadas. Ou seja, o jornalista tem contato, sobretudo, com o seu editor, com o grupo da sua secção, da sua editoria, e, portanto, isso faz com que ele não tenha uma visão global de um jornal, por exemplo, eu não estou a falar da agência Lusa, que tem uma linha que toda a gente pode aceder, mas as pessoas, os jornalistas que trabalham em publicações, presumo eu, que no dia seguinte, quando sai o jornal, deve ser uma surpresa para eles, tanto quanto é para o leitor, exatamente por causa do afunilamento e a hierarquização das relações. Também acho que o facto de trabalharmos em teletrabalho faz com que se torne mais difícil questionar decisões, porque há uma falta de empatia, e acho que o jornalismo é, na verdade, uma profissão muito social, entre aspas, no sentido de que se desenvolve entre nós, mas também é, por definição, uma profissão que sai para a rua, que tenta descobrir coisas e que tem que estar em contato com a sociedade. Em pandemia, é óbvio que, no estado pandémico, obviamente que isto tem de ser diminuído, não pode ser assim, todos nós compreendemos, mas temos que ter atenção em relação a esse perigo, temos que aprender a lidar com este medo, visto que nós estamos confinados há já bastantes meses, não sabemos quantos meses mais ainda nós vamos ter que trabalhar, pelo menos em condições de algum confinamento, ou pelo menos de não voltar à redação tal como elas eram antes. Portanto, eu acho que existem outros aspectos que são perigosos para nós vermos como se desenvolve o jornalismo, que é o relacionamento com as fontes, porque é fundamental a presença, não é possível cultivar uma fonte através de um mail ou de um telefone, e isso mesmo nem os estudos dizem que há 15,4% dos jornalistas que disseram que eram limitados o seu acesso às fontes, mas penso que o Alexandre Martins falará sobre isso. Acho que o mito de que o trabalho em casa é bom para a conciliação da vida profissional e pessoal caiu, porque acho que todos nós trabalhámos mais, e isso foi com certeza também à custa da nossa vida pessoal. A disponibilidade total não é boa para o trabalho, não é boa para a nossa cabeça, não é boa até para o nosso espírito crítico. E, finalmente, acho que no afunilamento dos temas tratados, nós obviamente tivemos que tratar sobretudo da pandemia, sobretudo desde que foi esmagadora o assunto, o tema da pandemia, como é óbvio, mas eu acho que nós também nos devemos, podemos interlocar sobre se isto não terá provocado também uma exaustão, ou não sei se uma certa confusão no leitor, porque na busca de pontos de vista contraditórios e de novos ângulos sobre como ver a questão da pandemia, não sei se não houve também uma certa overdose que terá provocado alguma confusão no leitor. Obrigado. Obrigado.